Hoje, os governos nos seus PIBs, ninguém privilegia a alegria, ninguém privilegia a força voluntária de um povo. E o grande desafio da gente hoje, como empreendedores, à medida que as nossas organizações crescem, é começar a influenciar esses indicadores. As pessoas já estão estudando a felicidade interna bruta que existe no botão, enquanto que o PIB é reducionista. Legenda por Sônia Ruberti